Bom, hoje é meu primeiro dia na minha sala nova, né, na minha escola nova, então eu quero fazer vários amigos, mas também quero fazer amigos, né, que tenham bastante dinheiro, porque eu ouvi nessa escola que um monte de menina tem muito dinheiro, tem muita grana, tem uns celulares bem legais da última geração e eu também, né, tenho que estar nessa nova moda. Mas o problema é que eu não tenho um celular de última geração, eu não tenho um carro tão bom assim e eu também não tenho uma casa lá gigante, né, mas eu acho que eu já tive uma ideia pra isso, eu acho que eu vou falar que eu tenho todas essas coisas, né, ninguém vai saber mesmo, ninguém sabe quem eu sou, eu sou nova na cidade, então não tem problema nenhum, eu tenho certeza que eu vou conseguir ser amiga desse pessoal aí que tem bastante dinheiro e eu vou falar também que eu tenho muito dinheiro e tudo mais, eu tô até empolgada pra ir pra escola, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Nossa, minha, você viu os babados hoje do blog? Sim, eu vi, Bia. Nossa, muitas coisas estão acontecendo nessa escola, hein, cheio de coisas engraçadas, ai, ai, será que vai chegar gente nova nesse ano? Ai, tomara, hein, porque só tem pessoa velha aqui, né? Ai, então eu quero fazer novas amizades, conhecer pessoas diferentes. Hello! Ah, oi, tudo bom? Ai, tô bem, quem são vocês? Eu sou a Bia. Eu sou a Mel. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Aline. Oi, Aline, tudo bom? Você é nova na escola? Sim, eu sou sim, meninas, sou sim. Mas e aí, nossa, tô vendo que a roupa de vocês é de uma marca bem boa, viu? Com certeza. A minha também, você quer ver um pouquinho melhor, sabe? A sua é melhor que a nossa? É, a minha é a melhor. Eu tô vendo que a sua, assim, tem um material meio, meio ruimzinho, sabe? O meu é a melhor. Nossa, Aline, você já chegou assim, já, querida? Ah, não, gente, é que aqui eu fiquei sabendo que muita gente tem dinheiro, né? Sim, você mora em qual bairro aqui de Brookhaven, um ou dois? Eu moro no Dois. Na verdade, eu não moro nesses bairros, eu moro no... Ai, mas lá pra cima, sabe? Ah, tá, porque a gente mora no Dois, que é onde só tem noção. É, é. Mas sabe o morro, então? O morro? É. Ele tem uma casona lá, hein? É claro que tem uma casona lá. Ah, você quer ser nossa amiga? É claro que eu quero, vocês têm dinheiro pra eles terem casa boa, e eu gosto de quem tem casa boa. Ai, nossa amiga, você é muito engraçada, viu, Aline? Ai, pois é, meninas, mas me conta as fofocas daqui, tem muita gente aqui que tem dinheiro, como eu? Sim, é escola particular, todo mundo tem dinheiro aqui. É, e também a gente já tava um pouco entediado com essas pessoas velhas, a gente queria pessoa nova também. Mas não seja por isso, meninas, a gente vai fazer muitas coisas aqui, a gente vai se divertir, e também vai ser muito legal. Ah, legal, então, o que você acha depois da aula a gente ir lá no Starbucks? Ah, eu acho perfeito, porque eu quero ir lá, entendeu? Faz tempo que eu tava querendo ir, mas eu não tava com tempo, né, meninas? Ah, tudo bem, lá é o ponte da garotada aqui, hein? Ótimo, vamos passar lá então? Você pode pagar? Eu posso pagar? Você quer que eu pague? É? É, você tem dinheiro. Já que você chegou aqui em Brookhaven, a gente paga pra você hoje, o que você acha? Ótimo, perfeito. É, mas na próxima vez você paga. Mas eu posso colocar na conta do meu pai. Na próxima vez você paga, hein? Tá bom, vamos entrar aqui na sala, vamos esperar o professor chegar, né? Olá, galera, cheguei, tive aqui um imprevisto, entendeu? Oi, professor. Olá, meninas. Opa, vejo que tem uma nova aluna. Olá, Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Professor, ótimo, então, meninas. A gente tem aí um trabalhinho pra fazer, entendeu, né? Final de bimestre, sabe como é, né? Cheio de trabalho. Ai, lá vem o professor com esses trabalhos deles, já viu? É. Ah, gente, relaxa. Olha só, eu quero que vocês montem aí, entendeu? É sobre o que vocês gostariam de fazer e o que vocês vão fazer nas férias desse ano. É muito importante pra gente saber, né? Porque é legal saber dessas coisas, né? E é divertido, é uma atividade que vale nota e é divertida. Ah, eu também acho. Eu vou pra Maldivas, eu vou pra Paris também. Maldivas? Ah, é, eu vou passar o ano novo lá em Nova York. Nossa, eu e a Mel tava querendo ir pra França, né, Mel? Sim. Ah, mas legal ainda, meninas. Ótimo, parece que vocês têm uma graninha aí pra ir pra esses lugares, não é mesmo? Com certeza, professor. É, né, professor, tem que juntar e tal, mas tudo bem. Ótimo, então é isso, meninas. Então vocês podem já se retirar e eu quero esse trabalho na minha mesa, tá? Tá bom. Meninas, o que você acha da gente fazer juntas, sabe? Eu acho que seria bem interessante. Ah, eu acho uma boa ideia. Ah, eu também. Então vai ser na casa da Mel. Boa, vamos lá então. Tá bom. Vamos, a gente tem que ir no Starbucks também, né, meninas? Sim, vamos no Starbucks primeiro que eu tô com fome, meninas. Vamos. Ai, meninas, pera aí que meu caderno se desamarrou. Eu já volto, pera aí, pera aí, me espera, tá? Ah, tá bom, vai lá. Ô, Mel, você não tá achando essa menina muito estranha, não? Eu tô. Ela diz que tem o mundo e o fundo, que é super rica, mas as roupas dela não é tão de grife assim, não. A nossa aqui é porque a gente vai na loja mais boa aqui de Brookhaven. Então, sei lá, eu tô achando meio estranha essa menina. E não tem mais outra loja que é mais bonita, as coisas lá, não tem. Sim, eu vou ficar de olho nela, mas tudo bem também, não tem problema se ela não tem dinheiro pra gente, não faz diferença, né? Eu só não gosto de pessoas mentirosas. É, mas... É, eu também não gosto de pessoas mentirosas, né? Mas, bom, eu tô achando que ela é mentirosa, que ela tá mentindo sobre essas coisas, vamos só observar, hein? É, mas tudo bem, vamos esperar ela aqui. Vamos. Ei, meninas, calma aí, pronto, coisei aqui, já amarei. A gente pode ir a pé ali do lado mesmo. Ai, é... não, é... pode ser, meninas. Por que você quer ir de carro ali? É, ué. E o que você quer ir comigo ou com a Mel? Cadê o carro de vocês? O meu é o Rosa. E cadê o da outra? O meu eu deixei em outro lugar. Ah, então, pois, busque, querida, quero ver qual carro é melhor. Tá pronto, deixa eu buscar. Nossa, Aline, que estranho você falar assim. Não, miga, é porque, tipo assim, sabe? É que eu sempre anderei no luxo e eu nunca andei em outro carro assim. Esse daqui é o seu, né? É, o meu carro é um carro normal, esportivo, né? Nada de luxo, não. Não, mas eu gosto do seu também, mas eu quero ver se o dela, sabe, tem uma marca melhor e tal. Porque o meu pai não deixa eu ficar andando em marca fuleira. Que doideira isso, Aline. É, querida. Aqui. A Mel tem carro. Eu vou com ela, vamos, miga. Eu, hein, que menina doida. Vamos, Bia, agora. Eu posso até pintar aqui. Coloca rosa. Não, roxo. Roxo? Sim, por favor. Ótimo, vamos no Starbucks. Eu vou pedir a bebida mais cara, vocês vão ver. Oi, Malsam. Oi, mas tudo bem? Então, eu tô querendo aí a promoção, né? Na verdade, na promoção. Eu vou querer a bebida mais cara do Starbucks. É, tem certeza? Sim, absoluta. Qual que é a bebida? Tá bom, esse é o mais caro, é o maquiato. Ah, o maquiato? Ai, eu gosto muito, moça. E quanto que é? Duzentos reais. Ótimo, moça. Menina, vocês vão querer pagar pra mim ainda ou não? Ah, a gente paga, né, Mel? É, só nesse dia, hein, mãe? É, tudo bem. Se vocês não quiserem pagar, põe na conta do meu pai qualquer coisa. No nome do meu pai, eu não posso falar, mas enfim. Ai, que vida boa. E quanto que é esse cookies? Eu quero esse cookies também, moça. Eita, vai comprar a loja toda ali, Nini. Ué, se vocês se incomodarem, eu pago. Não, não, pode pegar. Ótimo, então. Quanto que é o cookies, moça? Bem, ele é cem reais. É porque ele é grande, né? Ele é um pouco grande. E quanto que é esse sanduíche? Eu acho que eu tô gostando dele. Esse sanduíche? Nossa, você tem fome, hein? É 130. 130, tá bom. Ah, eu acho que eu queria experimentar também esse donut. Quanto que é? Menina. Bem, ele vale 200 também. Tá bom. Você vai pagar ainda, Bia? Eu vou, né? Eu só vou querer uma... Quer que eu pago? Um milk shake chocolate mesmo, viu? Não, tudo bem, a Bia vai pagar aqui. Bem, o que você quer, menina de ruiva? Bem, eu acho que eu só vou querer um cookie mesmo. Vamos, gente, a gente tá atrasada. Eu já comi tudo. Calma, querida. Agora é a nossa vez de tomar aqui. Ai, que você comeu tudo. Ah, vamos sentar um pouco, né, gente? Ai, não quero sentar, não. Ah, se eu... Nossa, gente, é que na escola lá dos Estados Unidos era tudo mais rápido, viu? O Starbucks lá era bem mais rápido. E também era bem mais caro, né? Vocês sabem. É, mas ainda bem que aqui é mais baratinho, né? Não, mas ainda bem. Mas hoje, coisa cara, eu gostei. Só que agora a gente gastou quase mil reais. É, verdade. Baratinho, Bia. Porque a Aline comprou praticamente a loja inteira, né, Aline? Mas isso é barato pra você. Ah, é barato, mas não é todo dia que eu posso ficar gastando tudo isso, né? Ah, pode sim, com certeza. Meninas, meninas. Oi. Eu tenho aqui um brinde pra vocês. Brinde? É uma sacola de coisas. Eu quero, eu quero, eu quero. Brinde, brinde, brinde. Eu quero, eu quero. Nossa, pode pegar pra você então, Aline. Tá bom, ó, vou te dar aqui várias comidas deliciosas. É todas do Starbucks. Brinde, brinde, brinde. Como vocês foram bem-vindas. Me dá, me dá, me dá. Aqui. Eu não acredito que eu ganhei um brinde. Você não vai dividir com a gente, Aline? Não, é brinde. Dá pra comer a semana inteira. Ó, quer dizer, o dia inteiro. Ah, tá. Vamos embora, meninas. Vamos. Tchau, meninas. Até a próxima. Nossa, obrigada, tchau. Ai, não acredito que eu ganhei um brinde. E aí, meninas, pra onde a gente vai agora? Pra casa de vocês, né? De um de vocês. Vamos na casa da minha agora? Vamos. Eu posso até mostrar a frente da minha casa, mas entrar a gente não vai, tá bom? Tá. Ah, vamos lá então. Então tá, é, minha casa é vermelha ali no morro. No morro? A mais cara, aham. Tá bom. Vamos, vamos, meu. Ai, que demora se fosse meu motorista. Calma aí, ó, eu já pulei caminho aqui, ó, pronto. Querida, não é não, é lá atrás, linda. Não é nesse morro? Não, é naquele, gente, lá na Rua 2, igual a de vocês. Ai, tá, então vamos lá. Ai, vocês demoraram tanto se fosse o meu motorista. A gente já teria chego faz tempo. Nossa, e vocês ainda... Nossa. Ai, ai, toda atrapalhada. Não sei quem é pior. Ai, sério, gente. Ah, aquela casona lá em cima. É, sim, com certeza. Olha só. Linda, a gente pode entrar? A gente pode entrar? Não, né, gente. Por quê? Não, 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 não. Eu só quero ver. Mel, não, Mel. Ai, vamos pra sua casa, Mel. Gente. Eu, hein. Vocês não podem entrar. Deixa eu ver aqui dentro. Deixa eu ver, vamos olhar, vamos olhar. Ai, que lindo. Nossa, que casa linda. Mas por que você não quer? Não tem ninguém. Gente, ué, mas é minha casa, mas não, meu pai não gosta, gente. Gente, já falei, minha mãe também tá bom. Nossa, quanta frescura. Ai, eu vou até dar uma entrada aqui. Ah, e ó, minha mãe realmente não tá. Vamos, gente. Vai, vamos, vamos, Bia. Vamos, vamos juntas. Qual é a casa de vocês, gente? Eu acho que eu aposto que é pior que a minha. Não, não é tão pior assim, não. Ai, a minha é perfeita. Olha como que é a minha. Tem uma piscina por fora. A minha também, ó. Essa é a minha casa roxa. Essa é a sua? É um pouquinho maior que a minha, mas a minha ainda é melhor. E aqui, ó, de vidro, é da Mel. Ai, a da Mel é um pouco pobre. Como assim pobre? Essa casa é uma mansão super especial, caríssima. É, muito caríssima. Olha o tamanho da sua TV. A minha é mais cara. Eu não queria falar nada, não. Mas vamos fazer o nosso trabalho, gente. Eu já vou abrir aqui. Mas não importa o dinheiro, querida. Verdade. Não importa o tamanho. Ah, mas pra mim importa, entendeu? Mas olha, olha só, gente. Eu vou fazer aqui. Eu vou escrever aqui pra vocês. Ó, calma aí. Deixa eu pegar, né, a minha caderneta, gente. Porque não tem como escrever no livro, né? Então, olha só, gente. Eu vou escrever aqui que eu vou pra Paris ano que vem. Eu vou passar as férias em Maldivas. E eu vou passar o ano novo em Nova York. E no Natal. Eu vou pra Dubai. E no Natal. Ah, no Natal, normalmente, eu passo em Orlando, né? Nossa. Não, na verdade, Orlando, não. Aonde neva? Aonde neva? Eu também passo em Nova York. Tanto Nataliano novo. Nossa. Você vai pra um monte de lugar. Aja dinheiro e você é rica mesmo. É claro que eu sou. Aí, ótimo. Eu vou pro Japão no final do ano que vem. Nossa, o nosso sonho é pro Japão. E pra Coreia do Sul também. Ah, e Alemanha e Portugal e também Canadá, gente. Como isso? E a escola, como fica? É que eu faço afastada. Eu posso fazer, porque o meu pai é um homem muito importante. Ah, entendi. Ele passa a lição pra você. Não, é que ele conversa com a escola e fala que eu tenho que viajar junto com ele. E aí, eu viajando junto com ele, não tem problema, porque ele é um homem super influente na América Latina. Nossa, seu pai é muito importante mesmo, hein? É claro. E sabe o que ele vai me dar de aniversário que vai chegar aos meus 15 anos? E 15 anos é muito importante. Então eu pedi uma viagem lá pra Bahamas. E também eu pedi uma Lamborghini, uma Ferrari, um iPhone 13 Pro Max de ouro e um cavalo. O iPhone 13 eu já tenho, olha. Você nunca viu? É claro que eu já vi, né, Binga? É que o meu é o 12 Pro Max. A Mel também tem, né, Mel? Deixa eu ver, Mel. Sim, olha, o meu é a 13. É que o meu, gente, é o 12 Pro Max, porque eu ainda vou comprar o de ouro, então eu tenho que juntar um pouquinho mais. E cadê o seu iPhone? Deixa eu ver a capinha dele, eu gosto de ver capinhas. É que... O que foi, Aline? É que eu não trouxe hoje, meu pai não fez. Aline, então vai buscar na sua casa, pertinho, a gente te leva. Não, 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 não. A gente quer saber pra vocês ir pra casa, tá bom? Tchau, menina. Ah, tá, tchau. Não, eu não quero que a gente leve você. Não, não, não. A gente te leva. Não, não, não. A gente te leva. Não, gente, é aqui andando, meu pai não gosta. Ah, tá bom, então até a minha na escola. Mas é porque a gente saiu com você. Não, é porque ele não viu, entendeu? É que ele acha que vocês vão ser pobres, ele não deixou eu andar com pobres. Ah, mas a gente não é pobre. É só ele ver a nossa casa, ué. Eu sei, mas tchau, meninas. Um beijão, viu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Ô, Mel, você não tá achando estranha essa menina? Você viu na hora que eu falei do iPhone 13? Parece que ela nunca tinha visto. Verdade, né? E o nosso é o Pro Max, o que saiu novo. Ai, ai, ei. Eu não sei o que tá dando nessa cabeça dela. E ela até engaguejou. Então, sim, não, viu? Eu tô começando a ficar muito desconfiada sobre essa menina. Mas vamos olhar, né? Sim. Ai, ai, viu? Mal cheguei da escola e já tenho que ficar fazendo todas essas faxinas aqui. Mas olha só, viu? As meninas caíram direitinho que eu tenho dinheiro. Mas é bom elas acharem assim por enquanto. Porque elas estão pagando as coisas pra mim. Estão fazendo um agrado. Então eu tenho que fingir mais, né? Eu tenho que ficar fingindo mais. E é isso que eu vou fazer mesmo. Porque, bom... Eu já tô conseguindo umas amigas podres de ricas. Aí, se eu falo que eu sou podre de rica, ela vai falar... Ah, se ela tem muito dinheiro, eu vou pagar pra ela também, né? Ai, ai, viu? Eu sou muito inteligente mesmo. Eu vou continuar fazendo isso até... Bom, até vendo o que dá. Porque eu tenho certeza que elas nunca vão descobrir aonde eu moro de verdade. E também quem eu sou, né? Ai, ai, viu? Eu vou até agora fazer meu arroz com ovo. Vou fazer tudo aqui. E amanhã tem mais mentirinhas. Bia, Bia, Bia! O que foi, Mel? Tive uma ideia. O quê? Me fala. Que tal a gente ir na casa dela? Boa ideia. Vamos lá. Pra ver se é verdade se ela mora lá, né? Verdade. Vamos no meu ou no seu carro? É, no meu, né? Então vamos, amiga. É, deixa eu só buscar ele aqui. Vamos, vamos, vamos. Eu quero ver se é verdade mesmo que ela mora naquela super mansão. Verdade, né? Ela é linda. Mas a sua é maior do que essa daqui. A sua também. Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Chegamos aqui. Vamos bater na porta? Olá, de casa. Oh, com licença. Licença, licença. Desculpe, moço. Esse é o verdadeiro pai dela. É, a sua filha, Aline. Ela está em casa? Minha filha? Que filha, gente? Hã? Eu não tenho filha, não. Eu moro sozinha aqui. Quem que vocês estão procurando? Aline. Ela falou que mora aqui. Aline? A nossa amiga nova. Não, não conheço, não, viu, meninas? Eu não faço ideia de quem é. Sei lá, eu não tenho filha, não, viu? Ah, sério mesmo? Sério? Sério, sério. Eu não sei, não. Ah, tá bom. Desculpa incomodar, viu, moço? Ai, por nada. Mel, Mel, vem aqui, Mel. Com licença. Tchau, moço, obrigada. Mel, vem aqui. Meu Deus, a gente foi enganada. Meu Deus. Ai, meu Deus. É mentira dela. É mentira. Mas, peraí, vamos tentar achar a casa dela? Agora eu quero ver. Ai, eu não sei. Acho melhor sim, que a gente tem que conversar com ela. Mas vamos esperar um pouco, tá? Verdade. Vamos ver até onde vai as mentiras dela. Bom, vou pra minha casa. E amanhã a gente se vê na escola, tá bom? Tchau. Tchau. Meu Deus, eu tô muito passada. A Lini mentiu que aquela casa era dela. O homem mora sozinho e nem tem filhas. Ai, eu tava imaginando mesmo que tem coisa errada por aí. Por que que ela estaria mentindo que mora numa super mansão? Ai, ai, amanhã eu vou descobrir tudo junto com a minha amiga Mel. Ah, se vou. Nossa, meu Deus, eu nem acredito nisso. Eu acabei de conseguir uma doação aqui de uma bolsa da Gucci. Nossa, eu tô muito, muito feliz mesmo. Vou dar pra esconder isso das meninas, né? Porque agora sim eu vou falar que eu tenho alguma coisa de grife. Porque elas não acreditaram muito nas minhas roupas, né? Porque minhas roupas são do bazar da igreja. Mas não tem problema. Mas olha só, não acredito. A menina vai vir entregar aqui na minha casa. Então tá tudo certo. Eu vou esperar ela aqui, né? Enquanto eu varro com certeza, né? A minha calçada que já está um pouco, né? Um pouco suja, né? Mas tudo bem. Agora já falta eu conseguir dinheiro pra comprar um celular super bom. Mas isso a gente vê depois. Enquanto isso, eu vou ter que lavar meu carro também. E lavar aqui a calçada. Ai, meu Deus, a bolsa da Gucci vai chegar. Nossa, nem tô acreditando. A bolsa que eu coloquei pra doação aceitaram. Ai, meu Deus, que legal. Eu vou lá agora entregar pra pessoa uma bolsa linda, maravilhosa, super cara. Que eu doei. Bom, agora eu vou chamar a minha amiga Mel pra gente ir juntas. Ô, Mel. Mel. Oi, amiga. Cadê você, querida? Tá aqui. Sabe aquela bolsa que eu coloquei pra doação super cara? Sei. Que eu já tenho duas, né? Claro. Uma ficou pra mim, outra foi pra doação que eu ganhei da minha tia. Sim. Aceitaram. Vamos lá comigo entregar? Vamos. Você me leva, é lá na rua 1. Tá bom, o meu carro é mais rápido do que o seu. Sim, vamos lá. Então vou te levar, vamos. Ai, eu tô tão feliz, amiga. Eu gosto de doar muito as minhas coisas, ajudar as pessoas. Ai, eu também. Eu gosto de vender minhas maquiagens, porque você sabe que eu tenho um monte repetido. Exatamente. E é muito bom fazer o bim pro próximo. A Lili. Ah, o que é isso? A Lili. O que você tá fazendo varrendo essa casa? Eu? Gente, vocês estão loucas? Eu tô aqui passeando. Peraí, você é a menina que aceitou a doação da minha bolsa? Eu? Não. Mas o endereço é aqui. Não, gente. O endereço é aqui. O 11, a casa é o 11. Não, gente, é que eu tô aqui. Eu vim também doar uma coisa. Esse celular aqui, ó. O iPhone 6. Ah, você veio doar? É. Ah, você pode me dar, então, que eu tenho um grupo bem legal de doação. Sim. É, então, eu vim doar pra essa mesma menina. Pra mesma? Cadê ela? Me dá a bolsa aqui que eu entrego. Não, eu quero ver a menina pra entregar nas mãos dela. Não, gente. A gente não confia em pessoas estranhas. Estranhas, eu sei que a gente conheceu, mas, né, a gente tem que ver a menina. Exato. Mas, gente, eu juro, ela tá aí, eu tô tentando chamar, eu acho que ela não tá. A gente deixa. Tá, mas essa vassoura que tava na sua mão. Que vassoura, oxi. Ah, eu vou entrar na casa da menina. Essa é sua prima? Não, 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 não. Ô, menina. Menina. Gente, como que vocês podem entrar? Como assim tem retrato seu aqui dentro? Não, gente, não. Você mora aqui, Aline? Tem foto sua. Deixa eu ver. Tem foto dela. Gente, pera aí. Pera aí, você é a menina, então? É o livro que ela falou. Gente, não, calma aí. A conta dela no PC. Gente, gente, deixa eu ir embaixo. Vem aqui. Gente, vocês não me deixam nem falar. Essa casa não é minha, não, menina. Então, porque tem foto sua e também, por que que tem um ponto de retrato sua? Não, é porque a menina se parece muito comigo. Vamos embora, a gente tá na casa da menina, gente. Não, não, não. A menina é você, Aline, por favor. Ela tá igual a você. Gente, é que é tipo assim, essa casa é a casa onde eu morei primeiro, sabe? E aí eu moro nela às vezes, porque ela é mais perto da escola. E por que que você mentiu? Qual o problema? Ah, mas outra coisa, a gente foi naquela mansão lá, o homem falou que não tem nenhuma filha. É. Não, gente, eu moro lá sim, eu moro lá. Aline, não, chega, deixa que você aparecer na escola. Vamos lá, então, pra você ver de cara. Não, não, não precisa não, meu. Olha, Aline, por favor, a gente sabe que você tá mentindo, não dá mais pra você fingir. Não dá mais. Mas, gente, tá bom, tá bom, eu menti, mas em partes. Você é rica ou não é? Eu tenho, olha, eu tenho 20 reais no banco, tá ótimo. Tá, mas não tem problema nenhum ser pobre e não ter dinheiro, minha filha. Só não pode ser mentirosa, ser mentirosa que é feio. Mas eu queria tanto ter dinheiro. Aline, a gente paga as coisas pra você. E outra, quando você ficar mais velha, você vai trabalhar, você vai estudar, vai conseguir suas coisas. Mas eu queria tanto ter dinheiro, eu sempre quis pra todos esses países que eu falei que eu fui, mas eu nunca fui. Mas um dia você vai com a gente, porque a gente paga. Bom, eu vou te dar a bolsa, tá bom? E assim, o que eu tiver de repetido e a Mel também, a gente dá pra você, tudo bem? Eu quero, menina, sério, de verdade, eu tô querendo faz um tempo. E eu vou dar umas maquiagens pra você. Sério? Eu tô sem maquiagem nenhuma, acabou toda semana passada, nossa, muito obrigada, Mel. Ah, mas eu dou um montão, porque eu tenho um monte repetida. Você entendeu, Aline? Você não precisa mentir. Obrigada. Não, meninas, eu não vou fazer isso mais não. A gente quer pessoas verdadeiras, que mentir é tão feio. É. Pois é, meninas, então. E também não importa se ser pobre, se ser rico, tem que ser legal. Sim, meninas, então acho que eu nunca mais vou fazer isso, tá? Eu aprendi a lição, não é bom a gente ficar mentindo pras outras pessoas. É. Bom, meninas, eu não vou mais fingir, tá bom? Essa aqui é a minha casa e aquele carro lá fora era meu e eu tava varrendo minha calçada. Então, sua casa é linda, eu amei, é muito fofa. Ah, eu também amei. Obrigada, meninas. E a cor do meu cabelo quase. Verdade. Verdade, amiga. Então vamos ser super amigas para sempre, não é mesmo? Sim, vamos. É bom. Nós foi bom. E aí